Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Adelie Fernandinho e vim trazer para vocês mais uma resenha de um produto, dessa vez, do Levin da Lattes Cosméticos Purp Grape, com fórmula exclusiva, efeito imediato, redução de volume e nutrição. Então, o Levin certinho precisa usar depois de se lavar o cabelo, com o cabelo úmido, para dar ele efeito de reduzir o volume, deixar o cabelo mais baixo. Não usei ele logo antes de fazer o vídeo, usei em outro produto, mas vou deixar aqui a foto do resultado, como ficou meu cabelo, ou vídeo, vou ver, melhor no vídeo vou colocar. Esse foi o efeito e ficou. Gente, eu gostei muito, achei ele muito maravilhoso. Lá no site da Lattes Cosméticos lá, e esse aqui custa R$50,190,60 ml. Então, é um Levin, eu achei muito gostoso, o cheiro, gente, o cheiro, gente, é muito gostoso, muito interessante. E aqui, ó, o modo de uso está aqui para vocês, ó, com os cabelos molhados, aplico o Levin, distribuindo metade dos fios, as pontas, não precisa enxaguar e finalizo onde desejar. Esse produto, gente, veio para mim na minha Wow Box, quem não sabe, o Wow Box é um clube de assinatura, e você paga, eu no momento, eu estou pagando R$79,90 por mês, para estar recebendo de 4 a 5 produtos variados, né, um super valor. Então, você paga R$79,90, só isso aqui foi R$55,90. Então, todos os produtos dessa caixa, dessa vez, dessa caixa aqui, deu mais ou menos uns R$200,00, para mais. Então, eu acho muito interessante esse clube de assinatura, porque você experimenta produtos de marca, eu não sei se a Lattes é uma marca nova, mas produtos, provavelmente, você não compraria. Eu olhando no site, não, vou pagar R$55,90 no produto, eu não conheço, mas agora, usando, posso falar para vocês, gente, é muito maravilhoso, eu amei o efeito, o cheiro que deixa no cabelo, achei um valor justo também, pela qualidade do produto, R$55,90, e assim, aqui, ó, redução de volume com nutrição, então você é cacheado, ondulado, como eu, se eu usar um levin com nutrição, ele proporciona melhor hidratação do seu cabelo. Aqui, ó, enriquecido extrato de semente de uva, o levin por pre-grape da Lattes, você terá os fios mais hidratados, leves e brilhantes, seus ativos permitem intensa redução do volume, acompanhado de uma melhor proteção térmica, indicado para todos os tipos de cabelo. Então, gente, a gente capa todo esse tipo de cabelo, mas eu recomendo, né, produtos à base de nutrição, para ondulados e cacheados, mas eu não estou falando você, ter o cabelo liso ou alisado, não vai dar um efeito bom, eu garanto que vai dar. E resumindo aqui, o que eu achei, eu achei o produto maravilhoso, super indico, e você não é assinante de nenhuma box, gostaria de experimentar o box, tem aqui na descrição o link, tem aqui em cima, eu deixei desde o começo do vídeo, o cupom de desconto para você ser assinante, vale a pena, gente, você testar produtos assim, e amei, super gostei, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para mais vídeos assim. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, tchau!